Com o coração mau, são pessoas mesmo más, eles não têm um bom coração. Após ter feito várias lives na sua conta oficial do Instagram, a contar a sua versão oficial sobre a sua situação real, o artista falou de vários empregos que teve em Portugal e afirmou veemente que não ficou de braços cruzados, mas sim trabalhando e aproveitou também para responder o kudurista Pai Profeta, que segundo Francis Boy, o artista chamou de gigolô. Veja o vídeo e partilhe conosco o seu ponto de vista. Ligou e só assustei que dois dias depois, como outro rapaz, Paulo Gomes Viegas, já estava em Portugal, que é conhecido como Pai Profeta, então eles passam já a notícia no Pai Profeta, olha, só vi na internet, quer dizer, acabo de acordar e vejo na internet o gigolô, cantor X gigolô, vive com uma mulher grávida, ingrato, já lhe ajudaram muito, não sai, quer dizer, você estava lá porque você pagava renda, simplesmente o dono já não queria, você trabalha, eu trabalhava num carro de entrega, estava tudo a dar certo, quando eles chegaram tudo se destabilizou, meus documentos perderam, perdi o emprego, as coisas ficaram mesmo assim fechadas, tudo trancou. Então por isso é que eu disse, esses são jovens mesmo com coração mau, são pessoas mesmo más, eles não têm bom coração. Talvez que outras situações que já aconteceram na casa deles sejam mesmo verdade, as outras pessoas que se calhar tenham passado uma situação positiva ou negativa. Ligou e só assustei que dois dias depois, como outro rapaz. Obrigada por assistir, o kudurista Francis Boy, continua a partilhar vários vídeos em sua conta oficial do Instagram e a partilhar sua versão da sua situação atual.